E aí galera, beleza? Bom dia! Hoje a gente vai para mais um vídeo aí falando um pouco sobre o cuidado que você tem que ter com suas orquídeas, tá bom? Eu vou passar para vocês uma informação, tá? Que eu quero uma proteção maior para suas plantas, assim como eu aprendi da pior forma possível, então eu quero passar para vocês não terem mais essa dor de cabeça, beleza? Queria pedir para você deixar o like aí no vídeo, tá? Se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, todo dia a gente está lançando um vídeo novo, é bem interessante, tá bom? Vai ajudar você aí, eu quero que você não sofra assim como eu sofri alguns erros aqui, beleza? Continua junto aí, aqui embaixo tem meu WhatsApp, se você estiver querendo alguma coisa também, é só me falar, beleza? E tem nosso grupo, tem meu Instagram, tem nosso grupo no Facebook, tá? Tem meu Facebook lá, beleza? Então acompanha a gente, fica junto aí que a gente está sempre colocando informações, enfim, você vai estar sempre antenado aí com todas as novidades, beleza galera? Vamos lá então, bora! Aqui eu já vou mostrar de início, essa tipo que está abrindo, essa é uma planta que uma colega, ela estava em botões, Eu tinha algumas plantas em botões e ela, ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu falei, tá bom, vai ser sua, eu falei, mas ó, eu acho que vai ser coisa muito boa aí E foi dito e feito, olha, uma plantinha bem interessante, né? Um abelo muito legal, as pétalas também bem legais mesmo Olha a triangulação de pétalas com sépulas, né? Um labelo plano, enfim, um labelo bem grande, ó É isso aí, fiquei muito feliz, ela também já está feliz, né? Porque com certeza isso daqui todo mundo quer ter, né? Mas pessoal, hoje eu vou falar sobre um cuidado que você tem que ter nas suas orquídeas para evitar Um, proliferação de fungos e dois, proliferação de bactérias, tá bom? É, vou usar o exemplo de valquirianas, mas serve para todas as orquídeas, tá? Não só para valquiriana, beleza galera? Vamos lá, quando a gente tem uma planta em floração, vou usar esse, o exemplo dessa daqui, ó A gente sabe que junto com ela, vem essa aqui, ó, olha aqui, está mais um sol, ó Vem a haste floral, né? O bulbo de haste floral, ó E junto com o bulbo de haste floral, vem uma capinha, como se fosse uma capinha, tá vendo? Que você tem que retirar, por quê? Ó, essa aqui, vocês já viram essa planta em outros vídeos Eu vou só quebrar aqui a flor agora, tá? Ó, já quebrei, vou tirar Porque não tem mais necessidade, né? E o segredo que eu quero passar para vocês é o seguinte Galera, se eu deixar do jeito que está aqui e ela for regada, molhar O que que acontece, ó, aqui dentro, tá vendo? É, do lado ali onde está saindo a haste, ela fica um buraquinho, ó, tá vendo? Eu acho que estou conseguindo, aí, agora dá para ver, ó Fica um buraquinho, e aqui vai entrando água, entrando água, entrando água E o que que ocorre? Começa a apodrecer Aqui, ó, ela desce, vem, vem apodrecendo aqui, vem apodrecendo, apodrecendo Na hora que você vai ver, já está aqui embaixo, daí já vai, aí você perdeu sua planta Tá? Então se você tiver muita planta, então aí que é perigoso mesmo Porque você não olha ela, ou ela está num lugar no alto, é o que eu já falei E você não tem um controle ideal sobre ela Todo dia você tem que estar olhando suas plantas, galera Então o que que acontece? Léo, o que que a gente tem que fazer? Você vai fazer o seguinte, ó Toda vez você vai vir aqui, tá vendo? Vai arrancar essa capinha aqui, ó Com cuidado, tá? Eu estou com uma mão só, então é um pouco mais difícil Você vai pegar, vai arrancar essa capinha todinha Tá? E ela vai ficar só no bulbo Ou seja, isso vai garantir o que? A água vai bater e não vai ficar ali dentro, acumulada Ela vai escorrer, assim como ocorre nos outros bulbos Entende? Então você vai ter uma facilidade de estar cultivando sua planta e não acontecer nada Nada de indesejado com ela, né? É isso que eu quero pra vocês Porque quando eu comecei Às vezes eu não sabia, né? Aí o que que acontecia? Vinha floração Ah, que linda Acabou a floração Beleza Daí duas semanas Quando eu ia olhar Nossa, o bulbo apoderceu Perdi o bulbo E galera Isso é infalível É muito difícil de você deixar e não apodercer Então assim Acompanha, tá? Dá o cuidado que precisa Você não tem pra onde correr É uma coisa que você tem que fazer Ó, vou mostrar pra vocês Tá vendo? Eu já retirei aqui rapidinho no vídeo E ó, ficou desse jeito Tá? O ideal é retirar até lá perto da gema Quando tiver chegando perto da gema aqui embaixo Você tem que tomar cuidado pra você não arrancar a gema Tá? E não ferir ela Tá bom? Pra quem não sabe Léo, eu não sei o que é uma gema Você pode me mostrar? Tá, peraí que eu tenho que achar uma aqui Que tá fácil de mostrar pra vocês É... Gema, galera É a parte de baixo Ó, sempre onde tem gema é aqui ó Na curvinha Onde divide O rizoma Aqui ó Aqui são duas gemas Tem esse calombinho aqui Esse carocinho, vamos dizer, né? Aqui tem uma gema aqui E uma gema do lado de cá Então a planta pode crescer daqui E crescer de cá O que que é gema? A gema é de onde vai crescer o bulbo Tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo explicando mais sobre isso pra você acompanhar Beleza? Então, pessoal, é isso Ó Eu já falei Quando você for cortar a flor Corta Com o que tiver verde Você quer cortar? Corta com a tesoura bem quente Tem que estar vermelha Que ela vai acabar cicatrizando Vai ficar bem legal Tá? Léo Acabou minha floração O que que eu tenho que fazer? Retira isso aqui Léo, não tem floração Tá só com vegetal Vou dar um exemplo Igual a essa planta aqui Nas minhas orquídeas aqui Que estão na minha coleção Que eu segurei, né? Que tô cultivando Que eu quero ver floração Eu venho aqui, ó E arranco um por um Por quê? Há possibilidade de acumular aqui, ó Tá vendo? Fungos por debaixo disso aqui É muito grande Essa aqui Como ela engordou Ficou uma camada fininha Mas tem outras orquídeas Que Que outras plantas Que fica bem grosso Você quer ver em percevalianas Em labiatas Então é bom você lá retirar Porque ali dentro não vai acumular fungo Tá? E Ó Essa daqui, por exemplo Olha só O bulbo tá muito grande E tem muito Então eu venho aqui normalmente, ó E retiro Igual eu tô fazendo aqui, ó Retiro e jogo fora Deixa o bulbo limpo mesmo No verde Tá bom? Que é uma forma de você evitar A proliferação Né? De fungos E na haste Na haste vai dar uma bactéria Que você vai perder ela também Isso vai escurecendo Começa a escurecer aqui Vai descendo, vai descendo, descendo E vai embora, galera Você vai perder sua planta Se você não acompanhar Léo E aí eu tô aqui com casa assim Aqui em casa Já tá com até a metade aqui Se ela tá aqui Aqui nessa posição Preto E pra baixo tá verde Você vai vir aqui embaixo Vai dar um corte E torcer Pra não Não amarelar dali pra baixo Pessoal É isso Não tem outra saída Você não vai conseguir controlar Tá bom? Espero que tenham gostado Esse foi o vídeo de hoje Mais um vídeo aí Pra você ter um cuidado Pra você não perder nada Na sua casa Que isso aí é muito desejado E é muito triste Quando acontece com a gente Valeu? Um abração Qualquer coisa Meu WhatsApp tá aqui embaixo Vem querendo alguma planta É só me falar Valeu, galera Um abraço E aí E aí E aí